Então vamos lá, ai peraí, tem que descer essa escada direita Oi, calma, 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 ai meu deus, peraí gente, peraí gente Oi, eu tô aqui no canal de... Errei, já comecei, eu tô aqui no quarto de Sara E agora vamos começar esse canal Família Araújo E o que é Família Araújo, hein? É a nossa família, eu, papai Rafael, mamãe Amanda, tem a Sara de Araújo Que também já tem o canal, e também tem Eloá de Araújo E a gente vai mostrar nosso dia a dia, vai mostrar desafios Então se você não for inscrito nesse canal Sabe o que vai acontecer se você não for inscrito? Nada Mas eu peço que vocês, por favor, se inscrevem agora Aperta no botão vermelhinho aqui de baixo E também já deixa o like nesse vídeo E hoje a gente vai mostrar pra vocês o nosso dia A gente vai fazer alguma coisa Hoje vamos gravar um vídeo da Madrasta Mar Quem acompanha o canal de Sara sabe E também vamos mostrar a gente jantando Qualquer coisa que a gente for fazer Vamos ver aqui o que o pessoal tá fazendo Vamos pulando, pulando Ih, aqui tá a mamãe! Bora, minha filha, animação, vai! Oi, gente! Essa aqui é a mamãe Amanda, ela tá aqui no celular Gente, aqui é a sala da gente, olha Ficou bonita? E agora vamos mostrar... Quem? Eu tô parecendo um palhaço Peraí, deixa eu me ligar isso aqui Vamos mostrar... Sara! E vamos mostrar também... Eloá! Oi! Oi, gente! Tudo bem? Meu nome é Eloá Eu sou uma menina muito pequenininha E agora vamos agora todo mundo pro quarto, né menina? Ou pro quarto não, mas pro carro Porque a gente vai fazer uma gravação aqui Então você aí O papai, a mamãe Um adolescente Seja lá quem tá assistindo esse vídeo Deixa o like nesse vídeo E acompanhe Porque essa família É a família mais legal que existe Igual a sua Vamos lá, vamos lá Vamos pro carro Silêncio, vamos embora Pronto, pessoal Já entramos aqui no carro Sara, tudo bem? Bate aqui E tá aqui a mamãe Deixa eu ver Eu acho que eu tô cobrindo o áudio E agora a gente tá indo lá pra casa da minha mãe Que é a vovô custódia E a gente vai gravar um vídeo bem legal lá Certo? E vamos mostrar um pouquinho pra vocês, tá? E depois a gente vai pra onde? Pra os Estados Unidos Amanda, tu tem que falar Gente, a Amanda não quer falar Vai pra onde depois? Pra que ela? Pra que ela, não? Gente, olha Esse carro tá parecendo uma mudança Olha, tá cheio de coisa aqui, ó Tem brinquedos aqui, surpresa O que será que tem aqui, hein? Mas isso aí é coisa pra criança, tá? A gente aqui vai passear Então, vamos lá Eu vou precisar de ligar Porque dirigir não pode dirigir com o celular ligado, né? Vamos lá Chegamos aqui Vamos, Sara Bora, 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 bora Desce Cadê? Tem que pegar a Eloá Amandinha, pega o tripé Tá certo? Cadê a Amanda, hein? Peguei Consegui sair Consegui sair Consegui sair Toma Ai, meu Deus Peraí, gente Peraí, gente Tá indo a tua mão, hein? Eita, caiu aqui Eita, Amandinha Nossa Tá doendo a perna? Foi, Amand Tá doendo aonde? Calma, calma, calma Gente, eu tô gravando aqui É mesmo, a gente tá até molhada aqui, ó Ai, calma, Amandinha Caraca, veio a hora que aconteceu um acidente, né? Tá vendo? Meu Deus, todinha Mas tá doendo o joelho? Não, um pouquinho Tu fica rindo, Sara Ai, Sara Tá tudo bem? Tá tudo bem? Foi essa acerola Pé de acerola, hein? Gente, aqui tem um pé de acerola Tá vendo, ó Gente, ó A Sara fica rindo Ela tá ali, super preocupada Ali, ó E o dedo tá aí Você mostrou ela direita Ali ela E... É porque aqui tem um pé de acerola, olha Aí cai a acerola Aí, ó Olha só, gente Molhada aqui, ó Choveu aqui Meu Deus do céu Veio a hora que quebrar alguma coisa, né? Mas tudo bem Graças a Deus, deu tudo certo Então vamos lá gravar, né? Vou mostrar um pouquinho pra vocês da gravação Gente, tá indo até Vamos, vamos Passa Passa Pô, gente Floquinho Pô, gente Onde você falou aqui? Olha, gente Isso aqui é o Floquinho É o cachorrinho de Sara E ele é muito maludinho Tá deixando eu doido Porque tá me fazendo rodar E brincalhar E tu tá falando o quê? Vem cá, Nigo Vem cá, Nigo Vem cá, Nigo Quem é que tem cachorro aí? Comenta aí embaixo, tá certo? O nome do seu cachorro O meu é Floquinho Amando, o que que é isso aqui, hein? Eu sou a madrasta má, né, Rafa? Gente, ela tá aqui de peruca Porque ela grava um vídeo Pra o canal de Sara de Araújo Aí a gente tá mostrando aqui mais ou menos Ela lá tá aqui em cima da minha mesa Gente, essa feridinha de Sara É o maior problemazinho que ela tem na pele E Sara tá aqui, né, com a roupinha da madrasta má E eu também participo dessa filmagem Agora, olha aqui, galera Tá aqui o tripé, né Que a gente usa às vezes Vocês já viram a placa de um milhão Que a gente tem no canal de Sara? Ah, já pensou se esse Família Araújo Chegasse em um milhão? Então, ó Se inscreve aí nesse canal agora, tá certo? Você aí que gosta de um vídeo familiar Pra todo mundo Seja adulto, criança ou adolescente Se inscreve agora no canal, tá? E deixa aqui no comentário Se vocês gostaram desse vídeo E também Já já Quero mostrar mais coisas a vocês Mas vou lá continuar a gravação, né? Vamos lá Acabamos de chegar aqui de novo No apartamento Conseguimos fazer a gravação E... Amandinha, como é que você tá, hein? Ai, que eu bem Não tá doendo não tua perna? Não Até que passou Graças a Deus Ainda bem que não foi sério, né A gente tem que ter cuidado Quando descer em escada, né Então é isso aí, galera Se vocês gostaram desse vídeo Sara Se vocês gostaram desse vídeo E querem ver mais vídeos aqui do canal Família Araújo Nossos blogs Nossas coisas Nosso dia a dia Desafios Deixa um like nesse vídeo Também comente aqui embaixo Que vídeos você quer que a gente poste Tá certo? E... Vamos dar tchau? Tchau! Tchau, pessoal Um abraço pra você